Muito bem, seja bem-vindo ao canal do Douglas e PJ Informática e hoje eu vou tirar uma dúvida cruel para vocês dos ponto a ponto. Lightbeam ou Airgrid, seja qual for o seu ponto a ponto, com Rocket, com Landstation, nós vamos matar muita dúvida nesse vídeo, segura aí. Então, para você que quer montar o seu ponto a ponto, deve surgir aquela principal dúvida, qual equipamento devo comprar? Então vamos começar tudo desde o início, não pular para comprar uns equipamentos muito absurdos de caro para montar um ponto a ponto, que às vezes você nem vai precisar de tudo isso para poder montar. Então vamos começar com um equipamento simples aqui, Airgrid, todo mundo conhece, né? Airgridzinha simples, essa aqui está bem usada, mas Airgrid é Airgrid. Então, não existe uma receita de bolo, vou comprar um Airgrid e vai funcionar a 2km, 1,5km, 100%? Só testando, infelizmente vai ter que ser desse jeito. Mas se você tem um ponto a ponto de 1km, pode colocar, tipo assim, vamos imaginar o melhor cenário. No melhor cenário, eu já consegui fazer ponto a ponto de 2km, já recebi relatos de até 3,5km. Beleza, no melhor cenário. Porque não tem como você comparar a quantidade de ruído que vai ter no local, por exemplo, um cenário onde existe, por exemplo, uma cidade, todo mundo tem 5,8km, muita interferência, prédios na frente, árvore, ou o que seja na frente, você vai reduzir essa distância. Ou seja, quanto mais obstáculos na frente, caso no meio aqui delas, entre elas, menor vai ser a distância a ser alcançada, entendeu? Eu tenho um ponto pra ligar no outro. Se eu tenho alguma coisa obstruindo no meio, vou baixar a distância que eu vou alcançar. Então, dos pontos a ponto que eu montei pra empresa, por exemplo, o cara tem empresa que eu jogo a internet pra casa dele, dos melhores cenários que eu já montei, foi nessa faixa. 1,5km, 2km, com Airgrid, já montei, com Lightbeam, já montei e funcionou, e com Nano Station, até essa distância. Acima disso, não tem como eu te dar uma receita de bolo exata. Fala assim, ó, pode comprar tal equipamento que vai funcionar. Não tem como eu dizer pra você, você vai ter que testar. O negócio é, testou com Airgrid, 1,5km ficou péssimo o sinal, não tá dando pra passar a sua internet que você quer passar, compra equipamento mais forte. Depois, no futuro, eu vou fazer uns vídeos mais específicos, porque você vai precisar de uns equipamentos mais profissionais, pra poder fazer isso. Com antena, com shield, entendeu? Eu vou deixar até alguns vídeos aí no final do card, pra você clicar, pra você ver as antenas não recomendadas pra esse tipo de distância. Por exemplo, o meu ponto a ponto aqui tá ligado a, acho que 4,5km, mais ou menos, em linha reta. Eu comprei uma antena de 30 dB pra poder passar, com shield, com blindagem, entendeu? Toda fechada. Foi um outro cenário. Mas pra chegar até na minha casa passa por muita coisa, tem muita interferência. Então, você tem que pensar isso. Qual a distância que eu quero chegar, entendeu? O que que eu quero fazer? Qual o cenário que eu quero? Quero passar só a internet? Ótimo. Vai de Airgrid, 1,5km, 2km no máximo, de boa. Vai funcionar tranquilo. No melhor cenário, entendeu? Se você tiver visada, tipo, você vai instalar de um prédio no outro, ou de uma casa no prédio, você consegue ver algum ponto de referência, ótimo. Pode comprar que vai funcionar sem medo. Pode comprar que vai... Beleza. Se você quer passar dados, às vezes o cara quer passar filme, um monte de coisa, um monte de arquivo pesado, aí já não dá Airgrid, né? Airgrid é 1x1. Ele pode comprar uma nano stage, que é 2x2, entendeu? Então, você tem que pensar primeiro no que você quer fazer, pra depois ver o equipamento que você vai comprar pra atender a sua necessidade. E lembrando que não é receita de bolo. Tipo assim, vou comprar tal equipamento, vai me atender? Você vai ter que testar. Mas, igual eu falei, pra internet simples, perto, 1km, 2km, vai de Airgrid ou de Lightbeam, que vai funcionar beleza, entendeu? No melhor cenário. Lembrando isso. Não funcionou do jeito que você queria? Parte com um equipamento mais profissional, entendeu? Eu espero que tenha assinado muitas dúvidas de vocês. Se o cara tem 1km e quer mandar a internet da empresa beleza, ou da casa pra outra casa, entendeu? Pode comprar Airgrid ou Lightbeam ou Nine Stage que vai funcionar beleza, entendeu? Lembrando que, quanto melhor a visada, você conseguir ver os dois pontos, melhor será a sua qualidade. Às vezes não vai ver, mas a distância se for mais perto, por exemplo, 1km, sem visada vai pegar? Se não tiver mais obstáculo ou interferência na frente, pega beleza, entendeu? Espero que tenha assinado muitas dúvidas de vocês aí. Nos próximos vídeos eu vou postar um vídeo referente a qual tipo de equipamento você coloca pra mandar o sinal pros clientes e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal